Koshi-kun, por que não tem a luz? Atena-san! Onde está agora? É o mesmo doirado, mas... Koshi-kun é um? Ah, então... Mineru-san e... Aqui! Galerinha, nesta cena, Koshi-san e Mineru estão procurando pela Atena. Ela foi ao banheiro e não voltou. Ele encontra Atena e também um fantasma. E Atena diz que vai proteger Koshi-san em uma cena muito fofa. Atena-san! Está tudo bem, está tudo bem, então. Você vai proteger. Koshi-kun, eu vou proteger-te-te-te-te-te-te-te. Atena-san... Ah, atena-san está me atacando Koshi-kun! Ela está me atacando! Tchau, tchau.